Agora, uma pergunta que podemos fazer é, quais são as linguagens de expressões regulares? Vimos que toda expressão regular descreve uma linguagem. Então, essas linguagens como são? E esse teorema nos fala isso. Uma linguagem regular, sim, somente se uma expressão regular a descreve. Esse teorema nos diz duas coisas. Primeiro, que a linguagem de toda expressão regular é uma linguagem regular. E segundo, também nos diz que se uma linguagem regular, então existe alguma expressão regular que a descreve. E vamos demonstrar ambas coisas. Vamos expressar esses dois enunciados na forma de lemas. O primeiro lema diz que se ela é descrita por uma expressão regular, então ela é regular. Ou, em outras palavras, que as linguagens de expressões regulares sempre são linguagens regulares. E fazemos uma demonstração usando a técnica de indução estrutural, que vocês já devem conhecer de matemática discreta. Ou seja, lembrem que a definição de expressão regular era uma definição inductiva que tinha seis casos. Então, vamos usar esses seis casos para provar que em cada um deles sempre obtemos linguagens regulares. Então, se a expressão regular é sexta, onde outra vez A é um símbolo de um alfabeto, então a linguagem dessa expressão regular é sexta, que é uma linguagem regular. Toda a linguagem finita sempre é uma linguagem regular. Um automato, um AFN, que reconhece a linguagem é sexta. Se tem um estado inicial, uma única transição para o símbolo A que nos leva a um estado de aceitação. Então, neste caso, obtemos uma linguagem regular. Por definição, a expressão regular também pode ser epsilon. Nesse caso, a linguagem é sexta. Contém uma única cadeia, que é a cadeia vacia. Também é uma linguagem regular. Um AFN que reconhece a linguagem é sexta. Tem um único estado, que é o estado inicial e também o estado de aceitação. Este aceita a cadeia vacia. Depois temos o terceiro caso. A expressão regular pode ser esta, o símbolo do conjunto vacio. Nesse caso, a linguagem é a linguagem vacia. E a linguagem vacia é regular. Esta é uma AFN, que reconhece a linguagem vacia. Tem um estado inicial, não tem nenhuma transição, até poderia ter transições, mas é mais simples assim. E não existe estado de aceitação, então não pode aceitar nenhuma cadeia. Então, nesses casos também, obtemos uma linguagem regular. Agora, vemos os casos 4, 5 e 6. Se R tem esta forma, onde R1 e R2 descrevem linguagens regulares, então a linguagem desta que está aqui é a união das respectivas linguagens. Se estas duas são regulares e fazemos a união, então já sabemos que a união também é uma linguagem regular. Por quê? Porque a classe das linguagens regulares é fechada sobre a união. Foi um teorema que já vimos. Então, neste caso, a linguagem resultante é regular. E, similarmente, para a concatenação e para a operação estrela. No caso da concatenação, certo? Isto representa essa linguagem. Então, se esta e esta são regulares, a concatenação também é regular. E a operação estrela de uma linguagem, se essa linguagem é regular, também dá como resultado uma linguagem regular. Por quê? Porque a classe das linguagens regulares é fechada sobre a concatenação e também sobre a operação estrela. Então, queremos um automato finito, tanto faz um AFD ou um AFN, que reconhece a linguagem desta expressão regular. Então, vamos construir o automato finito por partes, certo? Começamos por A e B. A e B são expressões regulares. Então, um automato que reconhece A, existe. Tem um estado inicial, uma transição e um estado de aceitação. E um automato que reconhece, ou seja, este automato, reconhece a linguagem, que é esta. E aqui construímos um automato que reconhece esta linguagem. Somente tem uma cadeia, a cadeia A e a cadeia B. Este é o estado inicial, uma transição para o símbolo B e o estado de aceitação. E fazemos a união dos dois. A união das duas linguagens. Lembrem da construção quando vimos o teorema. Adicionamos um novo estado inicial e colocamos transição de C épsilon para cada estado inicial destes dois autômatos. Depois, fazemos um automato finito para A estrela. Então, temos um automato, um AFN, para esta linguagem. Tem uma única cadeia, a cadeia A. E a construção para a operação estrela. Do estado de aceitação, levamos uma transição épsilon ao estado inicial. E adicionamos um novo estado inicial, que também é o estado de aceitação. Vimos essa construção quando vimos o teorema. E, por último, fazemos a concatenação. De isto com isto. Ou seja, concatenamos. Este e este. E fica assim. Então, 12 estados de aceitação do primeiro automato, que deixam de ser estado de aceitação, colocamos transição de C épsilon para o estado inicial do segundo automato, que são estas duas. Então, este é um AFN que reconhece a linguagem desta expressão regular. Como existe um AFN, por definição, ou, digamos, melhor, por um teorema que vimos, certo? Um teorema que diz que toda uma linguagem regular, sim, somente se um AFN a reconhece. Então, como existe um AFN que acabamos de construir, esta linguagem é regular. E o lema anterior, de fato, nos diz isso, certo? Para toda expressão regular, sempre podemos construir um AFN. E, pelo fato de existir um AFN, então, sabemos que a linguagem é regular. Agora, vemos a segunda parte do teorema, que é o lema 2. Se uma linguagem é regular, então existe uma expressão regular que a descreve. Que seja fácil ou difícil, achar essa expressão regular é outra história. O mais importante é que podemos, existe alguma expressão regular que a descreve. E vamos a demonstrar isso. Então, queremos demonstrar que se ele é regular, desculpe, vamos a demonstrar isso desta forma. Se ele é regular, existe, então, um automato finito, AFD ou AFN, tanto faz, que a reconhece. A partir desse automato finito, vamos a mostrar como construir o que chamamos de AFNG, automato finito não determinístico generalizado, é equivalente. Ou seja, que reconhece a mesma linguagem. E, a partir do AFNG, depois vamos mostrar como obter uma expressão regular equivalente. Então, a construção segue dois passos. Primeiro, a partir do AFD ou AFN, obtemos um AFNG, automato finito não determinístico generalizado. E depois, a partir do AFNG, obtemos uma expressão regular. Então, primeiro vemos o que é um AFNG. Então, um AFNG é muito similar a um AFN. Só que, temos estas características. Os rótulos das transições são expressões regulares, não são símbolos do alfabeto. Ora, cada transição tem uma expressão regular. O estado de aceitação sempre existe e também é único. E depois, existe uma transição de cada estado a cada um dos outros estados e também ao próprio estado inicial. Ao próprio estado. com duas exceções. Nenhuma transição chega ao estado inicial. Do estado inicial, partem transições para todos os outros estados. E nenhuma transição sai do estado de aceitação. Ou seja, ao estado de aceitação, chegam transições de todos os outros estados. Vemos um exemplo. Este é um AFNG. Tem um estado inicial e um único estado de aceitação. Ao estado inicial, não chega nenhuma transição. Esta transição aqui tem um erro. Vai neste sentido. Então, do estado inicial, saem transições para todos os outros estados. E o estado de aceitação chega em transições de todos os outros estados. Não sai nenhuma delas. De qualquer outro estado, por exemplo, o estado 2, temos transições para todos os demais estados. Exceto o estado inicial. Então, temos transição para 3, transição para 4 e transição para ele mesmo. Similarmente, em 3, temos transição para 2, para 4 e para ele mesmo. Então, como funciona este automato? Por exemplo, para a cadeia W, que está aqui. esse automato aceita essa cadeia. Por quê? Porque pode percorrer esta transição lendo estes símbolos. A, notem que aqui, A, B estrela, significa A com qualquer quantidade de Bs, zero ou mais. Então, A, B, B, B. Então, gasta esta parte da cadeia para esta transição. Aí, pode fazer esta transição, aqui está indicado, de fato. pode fazer esta transição gastando esta parte da cadeia, ler dois AAs. Agora, pode passar a 3 gastando um A. Aqui é A estrela, então, podemos escolher quantos As. Inclusive, pode ser nenhum A. Aí, podemos voltar de 3 para 2 com a cadeia vacia, sem ler nenhum símbolo da cadeia de entrada. Por quê? Porque temos uma estrela aqui. A estrela sempre inclui a cadeia vacia. E, por último, fazemos aqui A, B. Portanto, Pode ser A, B ou B, A. A, B nos leva de 2 a 4. 2 a 4, que eu estava de aceitação. Notem que também poderíamos ter feito de outra forma. A partir de 1, usamos A, B, B, B para ir a 2. Depois, passamos para 3, gastando estes 4 As. A, 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 A. E, por último, passamos de 3 a 4, gastando o último B. E vamos para 4. Bom, não importa. O importante é que existe um caminho que nos leva do estado inicial ao estado de aceitação. Qualquer que seja. Então, é por isso que o automato aceita essa cadeia. Se não existe nenhum caminho que nos leva ao estado de aceitação, de nenhuma forma que tentemos fazer transições, então, esse automato não aceita a cadeia. Vamos a construir AFNGs, mas pelo fato de que devemos colocar uma transição de cada estado para todos os demais, incluindo o próprio estado, certo? com as duas excepções que já vimos. Então, os AFNGs vão ter um monte de transições. Então, para simplificar o desenho, vamos usar esta regra. Não precisamos desenhar as transições com o rótulo de conjunto vacio. A transição não existe, só não está desenhada para simplificar. Ou de outra forma, todas as transições que faltam levam ao rótulo de conjunto vacio. Aqui está o passo a passo de como transformar um automato finito, determinístico ou não determinístico, em um AFNG. Então, nosso automato finito poderia ter um estado inicial como este. Suponha que quer ser o estado inicial do AFD ou AFNG. Pode ter transições que saem e, em geral, podem ter transições que chegam. Agora, a definição de AFNG diz que não podemos ter transições chegando no estado inicial. Então, a forma mais simples de resolver isso é adicionar um novo estado inicial. A partir dele, só vamos ter uma única transição, transição épsil, que nos leva ao estado inicial original. Depois, para os estados de aceitação, a definição nos diz que o estado de aceitação tem que existir, tem que ser único e não pode ter transições saindo dele. Então, a forma de resolver isso é colocar um novo estado, que seria o estado de aceitação, com transições épsil, a partir dos estados de aceitação anteriores, e esses estados de aceitação anteriores deixam de ser estados de aceitação. Então, isso resolve nosso problema. depois, reescrevemos os rótulos de transição como expressões regulares. Por exemplo, se temos uma transição como esta, no AFD, A, B, E, então, reescrevemos de forma de expressão regular. Isso não é uma expressão regular, isso sim. Essa transição pode ser percorrida lendo o símbolo A ou B ou cadeia vacia. E depois, temos muitas transições que devem faltar. Por exemplo, se o AFD é sexto, então, deveríamos adicionar as transições que faltam. Essa transição está errada no sentido contrário. Bom, todas as transições que faltam levam ao rótulo de conjunto vacio, mas nós precisamos desenhar isso para simplificar o desenho. E uma dica é que antes de começar a fazer a transformação simplifiquem ao máximo o AFD ou o AFN. Muito bem. Uma vez que temos nosso AFNG, a partir deles obtemos uma expressão regular. E como fazemos isso? Este é o algoritmo. Escolhemos um estado qualquer desse AFNG exceto os estados iniciales de aceitação. e eliminamos esse estado. Agora, se eliminamos esse estado assim como assim, obviamente a linguagem fica diferente. Não queremos alterar a linguagem. Então, eliminamos esse e também modificamos o AFNG para que a linguagem não se altere. Como fazemos isso? Bom, basicamente desta forma. Suponha que temos o AFNG, certo? esta é uma parte do AFNG. Vamos ter naturalmente mais transições e mais estados. Mas esta é uma parte. Então, temos um estado R e que temos uma transição para um estado T e um rótulo na expressão regular R4. Um estado S e suponha que temos estas transições. se eliminamos o estado S devemos manter a mesma linguagem. Então, se eliminamos o estado S notem como fazemos para ir de R para T. Podemos fazer este caminho usando a expressão regular R4 ou podemos fazer este outro caminho. Usamos R1 podemos fazer este loop zero mais vezes e com a expressão R3 e voltamos para T. Isso mesmo tem que ser possível depois que eliminamos este. E a forma de manter as mesmas transições de alguma forma é assim. R4 união R1 R2 estrela R3 significa que podemos fazer esta transição usando R4 ou R1 R2 zero mais vezes e por último R3 que é o mesmo que aqui R4 ou R1 R2 zero mais vezes neste loop e por último R3 Então esta é a forma de modificar o FNG para que não altere a linguagem. E uma vez que fizemos isso voltamos ao passo 1 e repetimos Até quando? Bom até que não existam mais estados para eliminar ou seja até que somente fiquem os estados inicial e de aceitação. Neste momento nosso automata vai ter esta forma um estado inicial um estado de aceitação e uma expressão regular para essa única transição vai ter uma única transição Bom essa é a expressão regular que estamos procurando Por que? Bom porque essa é a expressão regular que precisamos para aceitar uma cadeia toda a cadeia que bate com essa expressão regular nos vai levar do estado de aceitação do estado inicial desculpe ao estado de aceitação e vai ser aceito e toda cadeia que não bate com essa expressão regular não poderá realizar essa transição Então essa expressão regular é a expressão regular que estamos procurando Temos um exemplo agora Então suponha que temos este automato finito É um AFD com esse alfabeto Então notem aqui para ir ao estado de aceitação precisamos ter o símbolo C não importa quantos A ou B tenhamos na frente precisamos ter o símbolo C A partir daqui se continuam aparecendo A e B vamos sempre ficar no estado de aceitação mas se aparece algum outro C vamos sair fora do estado de aceitação e vamos a este outro estado onde ficamos para sempre é um estado de não aceitação Para aceitar uma cadeia precisamos ter um símbolo C e somente um símbolo porque qualquer outro nos tira do estado de aceitação Então a linguagem desse automato é formada por todas as cadeias que contêm um único C Vamos supor que queremos agora ter uma expressão regular para essa linguagem usando construção que acabamos de ver Primeiro vamos simplificar o automato antes de fazer qualquer coisa Notem que podemos reescrever esse automato desta forma Isto agora é AFN Esta parte é a mesa Esta parte é a mesa E aqui a partir do estado de aceitação não temos transição para o símbolo C Então se estamos no estado de aceitação e aparece um C não temos transição e o automato finito não pode continuar operando Então não irá aceitar cadeias que contêm mais de um C Então simplesmente eliminamos esta parte Isto é equivalente a isto Só que este é AFN e este é AFD Mas não importa Depois de isso transformamos o AFN em AFNG Como? Bom Colocamos um novo estado inicial com uma transição epsilon para o estado inicial anterior e colocamos um novo estado de aceitação com uma transição epsilon partindo do estado de aceitação anterior e o estado de aceitação anterior deixa de ser estado de aceitação Então esta é uma AFNG E por último transformamos ou digamos obtemos uma expressão regular a partir do AFNG Certo? Este AFNG que acabamos de construir queremos eliminar por exemplo o estado R O estado R Então para ir de Q se eliminamos o estado R fica assim uma transição que nos leva de Q a S O estado R não está mais Mas para ir de Q a S precisamos ter a cadeia vacia As ou B em qualquer quantidade Desculpe isso está errado É assim E aqui é A união B Então repetindo precisamos ter a cadeia vacia depois A ou B em qualquer quantidade e depois C Então aqui a cadeia vacia A ou B em qualquer quantidade Operação estrela é concatenado com C Depois eliminamos esse estado Então se eliminamos esse estado vamos diretamente de Q a T e transformamos o rótulo ajustamos o rótulo para que a linguagem não altere Então vamos ter tudo isto que está aqui Notem que não preciso colocar Epsilon na frente porque concatenar Epsilon equivale a não concatenar nada Então concatenado com A união B Operação estrela porque podemos repetir esse loop várias vezes concatenado com a cadeia vacia que pode ser eliminada bem Então o resultado final é essa expressão regular que é a expressão regular equivalente e de fato está certo qualquer cadeia da linguagem dessa expressão regular precisa ter o símbolo C antes do C ou depois do C pode ter A e B em qualquer quantidade mas esse símbolo C deve estar e não pode ter nenhum outro símbolo C do C do C do C do C Obrigado.